Música Música Na favela também tem trabalhador Mas alguns estudantes morreram em vão Meu irmão aqui no Cruzeirão Até quando isso vai continuar Morreu muita gente na mira de uma HK É isso aí no seu Na favela também tem trabalhador Na favela também tem trabalhador Como minha vida vai continuar Meu filho é que estirado no chão Eu não tenho o que falar Minha vida não tem muito valor Eu perdi um pedaço que é o meu amor Eu perdi o meu amor Eu perdi o meu amor Coberto por um prático, um pedaço meu No chão, um pedaço meu Antigamente em casa, deitado no colchão Agora no asfalto, esperando o rabecão Eu perdi o meu amor Eu perdi o meu amor Um dia esse jogo vai mudar Vou crescer na vida e vou estudar Na favela também tem trabalhador Na favela também tem trabalhador Na favela meu irmão Vê se fecha e atenção Não tem sorte, tiro eu tenho não Não tem trabalhador então Essa rima que a gente mostrou Para a cidade do Rio de Janeiro Que vem diretamente Da Vila Cruzeiro Arrarte meu irmão Vê se fecha e atenção Tem na Vila Cruzeiro Tomei no chacumão Tomei no chacumão Obrigado.